Meus caros amigos, muito bom dia, bom dia para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Eu resolvi hoje aqui gravar esse pequeno vídeo, pequeno vídeo, como se fosse um direito de resposta, direito de resposta no meu próprio canal, imagina só que coisa engraçada. Eu fiz um vídeo ontem e eu não sabia que o meu canal tão pequenininho, com tão poucos inscritos, iria ter uma repercussão tão grande e a carapuça ia cair na cabeça de alguém. Eu já disse aqui várias vezes, várias e várias vezes, e vou repetir de novo, eu não sou vendedor de carapuças. Se alguém veste a carapuça, é problema dele. Então o cara vai dizer, Chica, onde que você está falando? Eu gravei um vídeo ontem, me referindo à atitude daquele pilantra, daquele conselheiro traíra, esculhambando o Léo Pelé e mais precisamente o Paulinho, jogador do Vasco, sobre a sua comemoração do gol que ele fez contra o Vasco no jogo Atlético Mineiro e Vasco. E, surpreendentemente, as pessoas, parece que viram a minha live aí. O cara disse, não, eu recebi um vídeo aí, o cara vê, eu me refiro ao pai Edinho de Ogum, aquele macumbeiro falido. Eu vi hoje, me mandaram o recorte lá da live deles, claro que eles estavam falando aqui do meu canal, não tem problema nenhum, pode falar à vontade, eu também falo dos outros. Então ele, o seu conselheiro traíra, agora abaixou a orelha, tá murchinho, virou uma puta arrependida. A puta arrependida está arrependida de todos os pecados que ele cometeu naquela live, alegando que não... Primeiro lá o dono do canal quis passar pano lá pra ele, passar pano, tentando explicar, não, ele errou, mas tudo bem, ele desconhecia que o Paulinho, aquele é uma homenagem à religião dele, o santo protetor dele e tal. E o pai Edinho de Ogum? Ele confessou, eu sou de Ogum, não tem problema nenhum. Pode ser de Ogum, pode ser do Candomblé, pode ser do pai Joaquim, pode ser de quem for. Mas será que quando o camarada, ou ele também não tinha conhecimento disso? O Paulinho, claro que tem, isso passou em rede nacional na época que ele fez isso na seleção brasileira, e ele foi criticado e teve que vir a público explicar o porquê dele comemorar os gols dele dessa maneira. Elogiando lá, querendo falar sobre a religião dele, é uma coisa muito particular dele. Será que o pai Edinho de Ogum, que também faz parte de uma religião dessa, não sabia disso? Será que ninguém, ninguém naquela bancada, na hora, não sabia disso? Então, eles estão mal desinformados pra caralho. Só vêm me fazendo live, não acompanham o cenário mundial, o que aconteceu naquela época. Por que o seu pai Edinho de Ogum não cortou ele? Opa, para, para, tá falando merda aí, cara. Tá falando merda aí, não sabe do que tu, não fala do que você não sabe. Tá, tá, corrigi lá o conselheiro traíra. Mas não, todos ficaram calados. Alguns deles, como lá o tio Paulo, ainda riu, riu, de deboche, ainda disse, aí, o conselheiro traíra, aquela flecha não pegou em você não, cara? E o outro, aquele tal de Alexandre o Grande, Alexandre o Grande, aquele que fica torcendo pra o avião do presidente da república cair e matar todo mundo, eles também rindo. É, isso aí, é, é, paulê, tá? Agora resolveram, vai tapar os quentes. Não, é tudo bem. Preca parar com essa palhaçada, que aí, jogador do VAT, não pode comemorar, não pode comemorar. Então, isso aí é... O sujeito fala lá que houve... O Silvio tinha feito um vídeo, o Silvio aqui da nossa bancada, eu não tinha combinado com ele nada. Ele fez um vídeo dele lá e ele não se referiu que aquilo era intolerância religiosa ou não. O Silvio botou é intolerância, botou um ponto de interrogação. É ou não é? Ele não acusou ninguém de intolerância religiosa. Nem eu. Nem eu. Eu me referia aos fatos. Agora, aquele conselheiro traído veio com a desculpa, ah, isso é negócio do estádio, a gente tá na emoção ali do jogo, eu falei sem querer. Mentira! Mentira! Se fosse assim, eu até entendia. O cara xingar o juiz de filho disso, filho daquilo, o jogador mesmo na repórter. Eu mesmo já xinguei vários jogadores no estádio ali, na emoção do jogo. Agora, só que ele gravou essa live 24 horas depois do jogo. Não tinha mais necessidade de xingar os caras dessa maneira. Chamar o Paulinho de filho da puta, chamar o Léo Pelé de merda, de bosta. Isso não é. No estádio, eu até admito. O cara tá lá naquela raiva, naquela fúria, e xinga agora. 24 horas depois. Então, o tal do conselheiro traído, ele realmente provou que é o ignorante. Ele ignora esse tipo de fato, que deveria saber. Ele é metido no futebol. Será que ele não viu o jogo da seleção? O Paulinho foi espinafrado, ele teve que ir a público, explicar o porquê, ele comemorava assim. Por quê? Então, como ele acha que é o é o bambambá, é o pica das galá, que pode falar o que ele quiser, falou merda pra caralho, agora tá com a orelha baixinha e com uma puta arrependida. Eu, já falei, eu não sou youtuber. Eu sou crítico de youtubers. Que se foda, se gostam, se não gostam. Eu vejo coisa errada, eu denuncio. Quero denunciar o meu canal, falar que falo merda, o caralho, tudo bem. Então, só pra, pra dar mais uma resposta, pra aquele macumbeiro falido, eu conheço macumbeiro falido, pai de santo falido, quitandeiro falido, pipoqueiro falido, padeiro falido. Por que que o macumbeiro não pode ser falido? Quem já teve um terreiro? Aí, não sei, macumbeiro é a força de expressão, pode ser do que for, da religião que ele quiser. Quantos já abriram e já faliram? Qual o problema? Aí o cara vem, igual um Zé Mané, dizer, cheio de moral, cheio de processo. Meu amigo, eu, eu aqui, Chicão Vascaíno, eu tive, porque eu trabalhei, trabalhei a minha vida inteira. Esses caras aí, não trabalham, não trabalham nenhum desse trabalho, a maioria, a maioria não trabalham. Eu tive uma empresa, 37 anos, 37 anos. Tive processo trabalhista, claro. Qual é a empresa, qual é o empresário que tem uma empresa com 10, 15, 20, 30 anos que não tem processo trabalhista? Tive vários, tive vários. Não fui preso. Agora, eu nunca fui processado por formação de quadrilha. Isso aí nunca. Pode puxar a minha ficha. A gente tem problema com o imposto de renda. Outros me acusam de ter operado, feito uma cirurgia no meu joelho lá em São Januário. Eu já desafiei vários a me mostrar onde fica o centro cirúrgico dentro do Vasco. Eu operei o meu joelho com o doutor Alexandre Campello, uma das maiores referências de ortopedia no Brasil. Qual é o problema? O Campello não era presidente do Vasco quando eu operei o joelho. Eu operei com ele. Poderia escolher outro qualquer, como eu o conhecia, operei com ele. e eles ficam apirando o joelho, apirando o joelho, as costas do Vasco. O Vasco pagou a cirurgia, acabado de malar. Então, eles tentam procurar. Agora o outro estava lá, aquele me admiro muito, me admiro muito aquele tio Paulo, tio Paulo, cheio de veterano, experiente, ignorar também esse fato sobre o Paulinho. que ele comemora lá a moda dele para enaltecer a religião dele, que ele gosta, tem tatuagem. Eu não tenho nada contra, nunca tive nada contra a religião de ninguém. Agora, se o macumbeiro falido que faliu, ele faliu. Tinha um terreiro ali no Caxambi, faliu. Não tem problema. Tem muitos caras que já faliram, já falei, o padeiro pode falir, o quitaneiro pode falir, o pipoqueiro pode falir. Por que o macumbeiro não pode falir? Estou falando alguma coisa? E daí? Então, só para responder, porque eu fiquei realmente admirado. O meu canal parece que tem um enganjamento fodido. Vai longe. Eu sei que eu faço barulho. Aqui o couro come. Aqui o bicho pega. Aqui não tem choruru. Aqui tem café no bule. Tem café no bule. Eu não estou nem aí. E vocês esperem, aguardem, aguardem, que em breve, em breve aqui no meu canal, vai ter um quadro chamado Roda Viva. E eu vou trazer aqui vários convidados. E a gente vai fazer várias perguntas, pessoal do chat, e toda a bancada vai o cara sem mimimi, sem conversa fiada. Vai ser 30 minutos para responder e no máximo 3 minutos para... 30 minutos para... segundos para fazer a pergunta e 3 minutos para responder. Eu vou fazer. Eu vou fazer as perguntas que ninguém faz. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu não faço live todo dia. Eu não preciso dessa merda para viver. O meu canal não é monetizado, porque eu não quis que seja monetizado. Eu não quis e nem quero monetizar o meu canal, porque eu não preciso de berreca, de 500, berreca, mil reais para viver. Viver de outubro. nada contra, nada contra quem vive e ganha dinheiro com o canal de YouTube, desde que faça um trabalho honesto, correto, e não fique enganando, e não fique extorquindo os torcedores do Vasco. Essa é só uma resposta rápida para que o seu conselheiro traíra, que sirva de exemplo, antes de abrir a boca, para falar merda, para falar merda dos ex-jogadores do Vasco, para parar de falar merda dos atuais jogadores do Vasco, que envergam a cabeça do Vasco. Xingar no estádio é comum, na raiva, na hora da ira, você xinga todo mundo. Eu já xinguei até o Roberto de Narmite, porque perdeu um gol, porque perdeu um pênalti, isso faz parte do futebol. Agora, de cabeça fria, numa live, você insistentemente fala com ele. Ele disse, na última live aí que eu vi, que vai convocar a torcida como se ele tivesse algum poder de convocar a torcida. aquilo e nada é a mesma merda. Para vaiar, o Léo Pelé vai convocar toda a torcida de São Januário para que vai o Pelé. Pegou na bola, vai. É assim. Então, meus amigos, um forte abraço para todos, saudações vascaínas, os cães ladram e a carabela passa, sempre, apesar dos pesares. Até logo mais no jogo Vasco e Juventude. Tomara que o Vasco faça mais três pontos para a alegria das crianças vascaínas deste Brasil varoril. Um abraço a todos. e aí o